E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá topzera, que nós vamos invadir esse oceano aqui com violência, deixa só catar meu controle aqui né galera, tá aqui ó, ha 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 moleque, olha ele aqui ó, show de bola, e vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos aqui apertar o play, beleza, e vamos sacudir geral cara, que esse tubarão roubou aqui, boladão aqui, nós vamos em busca aí, de vários recursos, pra gente tentar deixar ele full galera, deixar ele full, porque aqui a cobra fuma, e vamos lá, vamos juntando ouro pra próxima atualização que tiver aí, deixa eu chegar mais pra cá aqui, próxima atualização que tiver, a gente conseguir ouro rápido né, já pra comprar logo de cara o próximo tubarão, beleza, então vamos lá, vamos lá que a gente aqui é carne de pescoço, galera, meu canal 2 tá na descrição, toda a série de last day eu transferi pro canal 2, tá galera, tô postando lá, então corre lá e assiste, valeu, dá essa moral pro tubarão aí, beleza, aí, o que que eu falo aqui do fone de ouvido aqui, é eu, tá jogando, o fone de ouvido desliga, eu queria saber que parada é essa cara, na moral, é impressionante, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu vou ajeitando aqui, até essa desgraça funcionar hein galera, hé hé moleque, vambora, opa, vamos pegar o jet, quase galera, quase, vamos lá, vamos lá, vamos sem som mesmo galera, vamos sem som mesmo, eu sei que na gameplay vai sair o som, mas vamos que vamos, tá galera, lembrando galera, toda a série do last day, vídeos novos, todos os dias, hoje, eu postei 3 vídeos de last day, vou deixar o link na descrição aí, se você não assistiu, assiste, porque tá topzera galera, tá topzera mesmo, e vamos que vamos, tá, last day no canal 2, e outra coisa rapaziada, eu tava tentando, eu tô pensando em trazer o Jurassic, o World, The Games, o jogo, beleza, aqui pra essa série aqui, tá, pra esse canal aqui, deixa nos comentários que vocês acham aí, quem joga ele, quem pode usar o Tuba, dando várias dicas galera, várias dicas aí, beleza, deixa eu, vamos pegar uma coisa geral aqui, cara, esse tubarão aqui tá, assim, cara, ele tem mó bocão né galera, aí, pega as paradas, aqui rápido, deixa passar nada, ele não pega aquelas paradas ali né, por isso que eu tô achando o tubarão atômico mais, o mais top galera, o tubarão atômico, eu não sei se puta que fuu né galera, eu não sei se palhaça que fuu aqui, como é que deve ser, deve ser o que, carne de pescoço mesmo, vamos lá, vamos lá, beleza, show, ó galera, macetinha aqui ó, pra poder, ih rapaz, voltou essas bombinhas aqui, eu não lembro de ter visto ela aqui não hein galera, tinha sumido hein, mas vamos lá, vamos lá, aqui ó galera, vamos ver se a gente vai conseguir pegar a febre de ouro aqui de novo ó, repara no fundo não meus filhos gritando não, porque, sabe como é que é criança né, criança é forte, criança não para quem, mas graças a Deus né galera, graças a Deus, isso é sinal de saúde né, isso aí é sinal de saúde, e vamos lá, vamos expulsar essas bombas todinhas aí, porque a gente aqui é o que, caraca, pega ele, caraca, esse tubarão aqui é sinistro mano, é sinistro mesmo, eu ainda não vou deixar ele gigante não, eu ainda não vou deixar ele gigante não, minudinho aqui, sapatinho aqui ó, a letra R aqui, nós passamos aqui, eu não vi essa letra R cara, não é geral, caralho, passei igual água pelo, sub marino né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, outra bomba ali, a gente não pode cair nessas bombas né cara, senão a gente vai acabar morrendo, beleza, show, febre de ouro aí ó, beleza, show, show de bola, vamos lá, vamos lá, moleque, que isso, pegou uma sequência boa aqui ó, caí, pensei que eu tava, mega febre galera, mega febre, pega logo esse baú aqui ó, porra, caraca, sacanagem, que mole que eu dei galera, vambora, isso, isso aí ó, isso aí ó, pega eles aí ó, pega assim, e chorou a bomba aí, que mole que tu bateu, que mole que tu bateu aí ó, caraca, triturando geral aqui ó, olha isso, meu Deus do céu, mega febre de ouro é mega febre de ouro né rapaziada, já se acabou né, explodimos aqui esse sub marino, explodimos nada, a gente explode agora, boa, vamos lá, destrói geral aqui esse bombom aqui, a gente não pode cair no bombom não tá galera, caraca, se movimentou a bomba, se movimentou né galera, vamos lá, vamos lá, beleza, show, Ih, pegamos, pegamos, show, a gente não deixa passar nada aqui hein galera, cardumezão aqui, a gente tava morrendo, o cardume veio bonito pra gente hein, salvou a gente aí esse cardumezinho aqui ó, beleza, show, outra febre de ouro aqui, uma por baixo aqui ó, e ela bugou galera, viu lá, caraca, malanda, hahaha, moleque, deu-lhe uma bugada violenta ali cara, deu-lhe uma bugada, beleza, show, tão bonito aí hein galera, 4 minutos de gameplay só jogando ali na, nas invasões ali ó, beleza, opa geminha, show, geminha é top né galera, gemas é tudo no jogo né, joiazinha aqui pra gente que não gasta dinheiro no jogo, é top, galera, eu nunca gastei um centavo no jogo, tá, eu tenho esses tubarão todinho na raça, é isso, eu não tô 100% full nesse jogo, por quê? Eu sempre paro de postar ele tá, eu sempre paro de postar ele, e esse foi o grande problema da parada aí ó, então, esse é o detalhe, se não estaria suzasse mesmo, tá galera, os mascotes com a porra toda, e eu nunca gastei uma gema sequer aqui tá, isso daí serve, ah vou morrer aqui galera, sabia que ia morrer aqui, quando começa a pelar assim é foda, vamos lá, vamos lá, pega aí ó, sobe geral, sobe geral, baleão sinistrão aí ó, pegamos geral aqui ó, aqui tem um submarino aqui ó, tem até letra, explode ele, beleza, show, vambora por aqui galera, vambora por aqui, vou pegar tudo por aqui, ele fica planando ali ó, ó moleque, que isso hein, que estrago bonito eu fiz aqui agora hein, pega aí ó, geral, vambora, outra geminha aí já compensou o que eu gastei tá galera, ah lá ele fica planando ó, ó, é verdade, vem que falaram pra mim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega geral aqui ó, beleza, show, não quero subir né galera, eu quero arrastar geral aqui ó, quero arrastar geral aqui ó, vamos cair aqui ó, vamos cair aqui ó, aqui a gente cai já, pegando esse goro todinho, pegando esse otário ali ó, boa, é isso aí galera, eu sobe, eu sobe aqui, mete o pé aqui, pega esse dronezinho aí ó, beleza, vamos lá, vamos apertando todo mundo que tem direito aqui ó, ah moleque, porra, eu imaginava que ia ter uma bomba ali ó, eu imaginava que ia ter uma bomba ali, mas demole pra cojac mano, demole pra cojac aí ó, beleza, show, vambora ó, pouquinho ponto né galera, pouquinho ponto, beleza, pega aí, pega esse nada de ouro todinho aí ó, show, que é pra geral aqui ó, caraca explodir de novo, vambora, 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 duas geminhas aqui ó, beleza, só mais uma vez hein galera, não vou gastar mais gemas aqui não, febre de ouro aí ó, show, vim descer aqui ó, queria pegar a mega febre né galera, queria pegar a mega febre aí, deixa eu pegar esse rebombão todinho cara, ia pegar essa rebomba todinha, isso que eu tô com a mega febre, beleza, saí galera, saí ele é muito rápido cara, às vezes eu preciso ir em controle dele, vambora moleque, beleza, faz ele sim hein, o que tá jogando aí, deixa no comentário quem tá assistindo o vídeo até agora, quem tá jogando esse jogo aqui, ou se é só eu que jogo esse jogo galera, deixa aí nos comentários aí vocês aí, beleza, vou morrer de novo aqui ó galera, vou morrer de novo aqui ó, porque eu caí naquela parada ali, ah, peguei aqui, graças a Deus, pega o tubarão, isso, pega ali ó, show, vai, 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 caraca, cadê os bagulhos daqui, será que eu comi todo mundo aqui de novo, cadê, pega aí ó, pega um tubarão, ah, salvou a gente, um restinho que tinha dele ali ó, salvou a gente, beleza, show, vamos lá, ai, caro do mesão, moleque, boa, boa, isso aí ó, sobe aí ó, detona geral, detona geral aí ó, vamos pegar todo mundo aqui ó, caraca, eu pulei cara, eu não pulei, cara, ah, moleque, tartarugão, ha, 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 moleque, boa, pega geral aí ó, galera, pega geral aí ó, isso garoto, isso aí ó, cara, cardumizão bonito aqui hein galera, cardumizão bonito aqui ó, beleza, pegamos todo mundo aqui ó, vambora, 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 sobe explodindo geral, galera, sobe explodindo geral aí ó, boa, ainda conseguimos uma gema aqui hein galera, pega ali ó, ih, vamos morrer galera, não vai dar não, caraca, olha como nós pegamos o tubarão, vamos lá, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, caraca, triturando geral ó, cadê o avião, cadê o avião, quero ver o avião mano, quero ver o avião, sem tubo ele fica planando mesmo galera, só que essas aves aqui não me alimenta cara, esse que é o problema, não me alimenta aqui ó, beleza, show, pega aí ó, febre de ouro, febre de ouro, febre de ouro, caraca, não veio febre de ouro cara, que isso, caraca, triturando geral galera, triturando geral aí, beleza, Ah, esse que eu ia morrer aqui, não, agora já era, não dá, ó, aquela parada ali, é essa parada aí que o tubarão atômico leva vantagem galera, é essa parada aí, então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tomo junto, abração, fui! Tchau!